E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Brazeiro, e hoje vamos aqui com o Black Belt, popular faixa preta. Vamos ver qual é a moral aqui. Aqui literalmente o povo vai vindo e a gente tem que ir quebrando a cara do povo. Ai, ai, arvilha. Eita, poma. Aqui não tem muita escolha não. Aqui outro bate, outro é batido. Dá pra dar umas rasteirinhas, uns golpezinhos aqui também. Ai, mas aqui tem uns que te pegam na rasteirinha aqui rapaz, tá doido? Sai, 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 sai. Eita, poma. Matei esse bozinho, ah cara, esse bagulho vai muito longe. Aquelas itemzinhos vai muito longe, como é que o cara vai pegar? Gira, vira, vira. Tá doido? Rapaz, aqui em Master System é pra qualquer um, né? É a geração Free Fire que joga. Olha aqui. Eu já sou ruim na minha geração, velho. Nossa! Ah, se eu me abaixar, como é que é se eu me abaixar? Ah, agora eu descobri o salto grande. Ah, droga. Ah, droga. Agora que eu descobri como é que salta, salta alta, eu não tô conseguindo nem salta alta. Tem que abaixar e levantar. Ainda bem que os golpes aqui são meio que infinitos. Os poderzinhos, ó. Os caras são feitos de barro? É um golpe que se quebra o todo? Será que é os mesmos? Aí! Ah, peguei a vidinha. Normalmente consegui fazer alguma coisa que preste. Tem aquela letrinha japonesa, agora eu quero saber o que faz com aquela letrinha japonesa. Vira, vira! Ah, matei o louco também. Ah, peguei a letrinha. Ah, eu não entendi o que aconteceu, mas peguei. Não sei se é só o ponto. Ah, não, foi eu. Ah, droga. Tá, peraí, a próxima eu pego. Tem que me abaixar. Segurar um segundinho, daí eu pego o impulso. Ah, moleque. Aqui ó, aqui é Karate Kid, rapaz. Tô pensando o quê? É só pé na cara. Cobra cai, cobra cai. Ah, moleque. Ah, peguei vida, moleque. Tô pensando o quê? Agora eu tô acertando esse bagulho. Eita. Claro, esse lugar aqui é meio gigantesco, né? Caraca, passei na primeira fase. Eita. Tá acabando minha vida. Eu não consigo pular, rapaz. Ah, agora que eu vi que eu tô apanhando, 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 mas não tô pulando. Ah, agora pulou. Ah, tá, kikiboxer. Ah, tá, kikiboxer. Ah, faltou pouquinho, faltou pouquinho. Ah, droga, não vou matar demais. Pelo que eu entendi, ele toma mais dano de... Ele toma mais dano de soco do que de chute. Ah, mapeia demais dessa vez. Nossa. Ah, rapaz, eu passei na primeira bola. Morri pro tal pai pai. Ah, peraí. Vou tentar mais uma vez, mais uma vez, pelo menos. Vou pegar a manha. Tem que ser no soquinho ali. Os Tenshinhan aqui, eu tô... Me matei quase todos no chute. Aí chega no boss, tem que ser no soco. Aí, o soquinho dele pra cima. Ah, droga. Ah, tem que ser muito ninja aqui, rapaz. Tá pensando o quê? Os comandinhos são difíceis? Não é tão fácil. Peguei ali, ó. Parecia um pneu. Na verdade, ele era um xuxi. Aí, esses subchefes aí, eu ganho pontos. Não dá pra deixar chegar muito perto. O povo ignorante quer bater. Aí, esses bonequinhos de vidro aqui, que a gente bate e quebra. Aí, rapaz. Peguei o xuxi. Bora. As carequinhas de vidro aí são brabo. Pare de bater, me disse. Tá doido. Tô vendo muito dano. Ih! Ah, não, magia. Tô ia pular e tu me deu um soco, filha da mãe. Aí. Caraca, tô apanhando muito pros carequinhas. As carequinhas ficam tirando minha vida pra quando chegar nos subchefes da vida aqui. Só me dá uma... Ah, não! Já morri por... Por azulzinho. Ah, não. Vai ter que começar tudo de novo. Não! Não! Paldi céu. Ah, rapaz. Essa vez nem chegando boas. Esse aqui é o Black Belt, rapaz. Se alguém já jogou, zerou esse aqui, manda nos comentários aí, porque... Vocês estão de parabéns. Ah! Eu não consigo pegar a letrinha. Fico apanhando, não deixa eu pular, desgraçante. Aí o cara joga ali na calma, ali na felicidade de descobrir um joguinho bom e novo. Se eu quero ficar ansioso de novo pro... Aí, quebrei. Aí! Pare de bater. Esses caras aqui de porcelana aqui, rapaz. São muito chatos. Aí! Vazã! Toma! Então vamos cobrar cara na cara aqui. Só vem, caraquinhas. Nossa, é muito grande isso. Cara, pega o pão, pega o sushi, peça todo mundo dando. Parece que não é um bônus. Parece que o cara sai voando pra trás. Eita! Agora é gordinho. Ah, matei o gordinho. Eita pomba. Agora o topo iPad vai ser difícil. Dá o pulo, caramba. Ai! Não tô acertando o pulo. Ah! A movimentação não é, velho. Não é fluida. É difícil tu pular e ir pra frente ao mesmo tempo. Não. Sai, sai, sai. Vai pra frente e não pula também, moleco. Ah, ele não vai pra frente quando pula. Ah, rapaziada. Game over. Outra hora eu tento. Dessa vez o pessoal vai dar uma mostradinha no jogo. Obrigadão aí pela presença pessoal. Aqui o Black Belt do Master System. Vou dar uma treinada. De repente eu consigo de novo. Está o pai pai aí. O problema é que eu não consigo pular e ir pra frente. Eu tô tendo uma dificuldadezinha. Eu faço mais umas tentativas. Tô voltando pro serviço agora. Olha ali, ó. Isso aqui é uma demonstração do jogo. Esse salto pra frente dele é difícil de fazer. Ele não pula ou ele vai só pra frente ou vai só pra cima. Eu vou aprender, rapaz. Eu vou dar um pau nessas bolas aí pra vocês aprenderem. Eu vou chegar nesse Hulk um dia, quem sabe. Certo pessoal? Muito obrigado pela presença. Não deixe de se inscrever no canal. Deem aquela força. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.